Com a construção de Brasília, vieram muitos operários, uma demanda imensa por mão de obra, e esses operários foram se fixando, ninguém pensou onde que eles ficariam. Aí por volta de 1970, final de 1970, o governo começa a se preocupar com aquela ocupação. As pessoas que vieram, os trabalhadores que vieram para construir Brasília, que tinham aquela visão de que iam construir e depois iam voltar para o seu estado de origem, várias pessoas ficaram aqui. O principal motivo que fez com que eles decidissem para ir, decidir a ida para a Ceilândia, é a promessa que eles tiveram de que teriam um lote para morar. A Ceilândia era bem novinha, aqui só tinha poeira, muito minhoco sul, uns minhocões gigantescos, grandes, parecia com cobra. A gente tinha muito medo e não tinha água. Naquele tempo, assim, era um cerradão, era um cerrado, um mato, assim, o lote não era limpo, não era nada, ele só era demarcado, tinha as estacas demarcando, você tinha que chegar lá, você tinha que limpar o lote, né? Você tinha que, tinha muito toco, aqueles tocos altos, você tinha que arrancar os tocos do lote, assim, não tinha água, né? E essa caixa d'água, ela tem um significado muito grande, primeiro que assegurou a nossa sobrevivência, né? Não deixou a gente morrer de sede. E aí tem a simbologia da cidade, a memória da cidade, essa caixa d'água, ela é extremamente importante. A minha luta em Ceilândia, ela começou, na verdade, com a minha mãe, né? Porque a minha mãe tinha recebido esse lote aqui, como as pessoas, e o governo, naquela época, eles tinham prometido, para poder remover as pessoas, que o preço ia ser abaixo de mercado, ia ser um preço simbólico, né? Para as pessoas pagarem. Enquanto começou o processo de legalização, eles começaram a cobrar o preço de mercado. E os moradores começaram a levar esse problema, que eles estavam sendo ameaçados de serem retirados dos lotes, porque não estavam topando assinar um contrato com a Terra Cape, na época. E foram várias, várias idas e vindas e lutas para tentar regularizar. Mas chegou um ponto que tivemos que ir para a justiça. Aí surgiu o movimento dos incansáveis, né? E a minha mãe ia para a reunião e eu ia com ela. E esse movimento, ele passou, mas ele deixou o legado para a Ceilândia, já deixou um legado para que os movimentos pudessem lutar. Aí o movimento foi vitorioso, né? O movimento conseguiu, depois de vários anos de luta, conseguiu fazer com que o lote fosse o seu preço original. Em 1989 nós fundamos o Centro de Educação Paulo Freire e só em Ceilândia nós já alfabetizamos mais de 14 mil pessoas. Eu me pergunto, por que o Plano Piloto tem 11 parques nos últimos jornais que eu tenho visto e a Ceilândia não tem nenhum? Um dos grandes problemas que eu vejo hoje também aqui em Ceilândia é a questão do sal nascente, do pôr do sol, que foi um... aqui era uma área verde, né? Área de proteção ambiental, que foi ocupada e hoje tem mais de 150 mil pessoas aí, né? Que assim, está vivendo quase nas mesmas condições que a gente vivia no início da Ceilândia. Desde quando eu cheguei, que a cidade, ela é uma evolução constante. Quando eu cheguei em Ceilândia, a Helio Prates, ela não era nem asfaltada ainda. Eu acompanho esse crescimento. Também eu fico muito feliz de não ter sido necessário eu sair da cidade para poder as pessoas valorizarem meu trabalho. Ceilândia, além de ser uma cidade, assim, que tem ritmos completamente diferentes, é uma cidade que tem muito forró, que tem muito rap, que tem duplas sertanejas, também tem o maior São João do Cerrado, que não fica devendo nada a ninguém, assim, de Caruaru ou de Campinã Grande. Também tem moda, moda produzida aqui, tem grandes estilistas, não só eu, mas assim, os meninos que saíram também, que estão trabalhando fora, mas ao mesmo tempo mantém as raízes em Ceilândia. Que justamente é uma cidade, assim, que tem de tudo, é um comércio extremamente forte, você pode ver, assim, que tem de tudo, não precisa a pessoa sair daqui para poder comprar em outras cidades. Legenda Adriana Zanotto